Oi, ai! Eu vou arrancar teu dedo! Agora é ronco! Agora é ronco seu dedo! Se inscreva e dê o seu like! Oi, pessoal! Você tá doida pra ficar sem dedo, né? Então tá bom. Não vou te dar uma mordida, não. Faz isso aí. Olha só, você é muito chata. Me deixa em paz, me deixa em paz. Vou te morder. Agora eu te mordo. Agora eu vou arrancar teu dedo fora. Vou arrancar mesmo, me deixa em paz. Me deixa em paz. Isso é muito chata. Vou arrancar teu dedo, hein? Puxa vida, me deixa em paz. Eu vou arrancar, agora é ronco. Agora é ronco! Eu vou arrancar. Vou arrancar seu dedo. Vou arrancar teu dedo. Oi, pessoal! Não, não, oi, pessoal. Chapa! Oi, pessoal! Me deixa em paz, me deixa em paz. Por favor, me deixa em paz. Oi, pessoal! Agora é ronco. Ok, e agora eu vou comer, irmã. Clica na minha foto para se inscrever no meu canal. Tchau! 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 Tchau.